Parece que eu estou vendo como vai acontecer Na vinda do meu senhor, o sol vai escurecer O mundo perde seu brilho, toda a terra vai tremer E naquelas nuvens brancas Jesus vai aparecer Breve virá, breve virá, o meu senhor para o céu nos levar Meu senhor deixou escrito numa das suas profecias Vai ser um dia de tristeza e também de alegria Aquele que está em crise vai ter muita regalia Vai viver eternamente em sua companhia Breve virá, breve virá, o meu senhor para o céu nos levar O que o mundo oferece para o crente não convém O senhor deixou escrito pra nós meditar também Vem buscar seus escolhidos pra subir para o além Onde está o filho de Deus, pra que esteja vós também Breve virá, breve virá, o meu senhor para o céu nos levar Do mundo só há um caminho Que para o céu nos conduz A Bíblia nos deixa bem claro Este caminho é Jesus Ninguém sobe para o céu Se por ele não for levado Tem que nascer de novo E também ser batizado Tem que nascer de novo E também ser batizado Jesus Jesus deixou bem escrito Na Bíblia nós vamos encontrar Se não nascer d'água e do Espírito No meu reino não pode entrar Vamos entregar Vamos entregar nossas vidas Nas mãos de nosso Jesus Foi ele que desceu do céu Morreu por nós numa cruz Foi ele que desceu do céu Morreu por nós numa cruz Deus olhando do céu Pra este mundo tão cruel Neste mundo tão imenso Não vi um justo sequer Deus mandou o seu filho Por ele muito estimado Pra salvar a humanidade Deste mundo de pecado Pra salvar a humanidade Deste mundo de pecado Eu vou contar a passagem de Ezequia Que ocorreu há muitos anos Aonde ele vivia Mas o Senhor Pela sua profecia Mandou um do servo seu Por nome Exaia Volta Edice A Ezequia A Ezequia A Ezequia O príncipe do meu povo Assim disse Oh Senhor Eu sou o Deus Desde a vida Eu pai Ouvi a tua oração E senti a tua dor Ele era um triste Que o povo muito queria De repente uma doença No seu corpo ele sentia Mas o Senhor Com bastante alegria Ordenou que voltasse O profeta Exaia Volta Edice A Ezequia O príncipe do meu povo Assim disse Oh Senhor Eu sou o Deus Desde a vida Eu pai Ouvi a tua oração E senti a tua dor O grande Deus Que se eu te livrarei Das mãos dos inimigos Eu mesmo defenderei Terceiro dia No meu templo subirei Ainda na vida sua Quinze anos te darei Volta Edice A Ezequia O príncipe do meu povo Assim disse Oh Senhor Eu sou o Deus Desde a vida Eu pai Ouvi a tua oração E senti a tua dor Jesus na cruz pendurado Ele sofre E ademais Pai perdoa este povo Eles não sabem o que faz Muitos vendo aquela cena Poucos tinha compaixão Maria sentia a dor Dentro do seu coração Jesus estava cumprindo Jesus estava cumprindo O que foi determinado Pra salvar a humanidade Seu pai lhe tinha mandado Ele veio aqui ao mundo Pra sofrer muitos castigos Mas eu lhe tinha mandado Salvar o homem perdido Levando junto de si Toda nossa enfermidade Derramou seu sangue Pra limpar nossas maldades Tem muitos que não vê Que não há outro caminho Venha aceitar Jesus Para não ficar sozinho Se você soubesse o dia Que Jesus ia voltar Você mesmo preparava Esperando eles chegar E você não está sabendo Mas a Bíblia nos ensina Que a vinda de Jesus Dia a dia se aproxima Vamos preparar Com muito amor Vamos preparar Para a vinda do Senhor No mundo que nós vivemos Tem alguém que nos conduz Este alguém está no céu O seu nome é Jesus Ele é o que nos defende Deste mundo tão cruel Nos ensina o caminho Que nos leva para o céu Vamos preparar Com muito amor Vamos preparar Para a vinda do Senhor Seis dias depois Tomando Jesus Consigo Pedro Te arrues vão Me conduziu em particular Aqueles três Aqueles três Que eram seus irmãos Naquela hora Diante deles Cristo Jesus Se transfigurou O seu rosto Resplandecia Como um alanto A um branco ficou Apareceu Apareceu Bem naquela hora Falando com ele Moisés e Elias E Pedro então Amando a palavra Para Jesus Então ele pedia Pão seria Se neste lugar Pudesse fazer Três tendas aqui Uma seria Feita pra Moisés Uma pra Elias E outra pra ti E Pedro estando Ainda a falar Uma grande nuvem Veio e cobriu E uma voz Muito poderosa Naquela hora Da nuvem sair Este é o meu filho Amado Aquela voz Pra ele Estendia Somente a ele Que deve ouvir Todos os momentos E todos os dias Que os discípulos Naquele momento Tão grande medo Em seu rosto Caiu Me aproximando Querido Jesus Pra os três Então ele pediu E os discípulos Erguendo seus olhos Não viu mais Aquela grande luz E olhando Em volta De si Vira somente O mestre Jesus A tempo havia um homem Seu nome era Simeão Era temente A Deus Esperava a salvação Pois Deus Estava com ele E revelou Com muito amor Que ele não morreria Sem ver Cristo Do Senhor Simeão Simeão foi para o templo E chegará com Jesus Simeão tomou nos braços E sentiu uma grande luz Meu Senhor Despede em paz O meu pobre coração Agora meus olhos Viram Quem vai dar a salvação Os pais dele se alegrarão Das coisas que ele dizia Se me amou e abençoou E também disse a Maria Este é posto para a queda Elevação para o céu O sinal contraditado No grande povo Israel E foi bem naquele dia Que subia Que subia a pedre João Ao templo chamado Formosa Para fazer oração Era trazido um coxo Naquele lugar todo dia Deixava na porta do templo E a irmão Este homem pedia E vendo Pedro e João Aquele homem sentiu E pediu De pedir uma esmola Estendeu a mão E pediu E Pedro olhando pra ele Desse jeito ele falou Não tenho ouro nem prata Porque tenho isto eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta e aumenta tua fé E Pedro tomando em suas mãos O coxo afirmou os seus pés Entrando com ele no templo Contente com que recebeu Alegre o coxo Alegre o coxo pulava E também dava glória a Deus O povo ficou assombrado A Pedro foram procurar E disse não tive poder Pra este homem purar O grande Deus de nossos pais Glorificou nosso Jesus Ele curou este homem E por vós mesmo Foi morto na cruz Quando nasceu Jesus em Belém Vieram os magos de muito além Entrou na cidade de Jerusalém Trazedor e prata E mirras também Aqueles pastores ficaram assustados Quando os anjos lhe deram o recado Que havia nascido Aquele anunciado Dos santos profetas do tempo passado Naquela cidade do interior De onde nasceu o nosso Redentor Não veio ao mundo mostrar seu valor Mas para salvar Mas para salvar as de pecadores Aqueles pastores ficaram assustados Quando os anjos lhe deram o recado Que havia nascido Aquele anunciado Dos santos profetas do tempo passado Jesus veio ao mundo pra nos garantir Uma vida futura Vem lá no morrer Vamos nós toda palavra ouvir Daquele que veio o mal destruir Aqueles pastores Aqueles pastores ficaram assustados Quando os anjos lhe deram o recado Que havia nascido Aquele anunciado Dos santos profetas do tempo passado E quando eu olho no céu Eu vejo as estrelas brilhar E naquelas manhãs serenas Os passarinhos a cantar Eu sinto uma grande alegria Lá dentro do meu coração E vejo que esta beleza Foi Jesus que fez com suas mãos Meu Jesus, meu Jesus A tua beleza nunca vai ter fim Vem agora, meu Senhor Aumentar a alegria em mim Eu vejo o sol e a lua Que brilha no alto sem fim E vejo as matas que florescem Como um belo jardim Como um belo jardim Eu sinto uma grande alegria Lá dentro do meu coração Lá dentro do meu coração Lá dentro do meu coração E vejo as matas que florescem E vejo as matas que florescem Lá do meu coração Lá dentro do meu coração Lá dentro do meu coração Lá dentro do meu coração E vejo as matas que florescem E lá no versículo 12, nós também podemos ler Nós farão as mesmas obras, sem minhas palavras creio Em verdade eu vou digo, farão as obras e muito mais Porque eu deixo este mundo, vou para o céu onde está meu pai Terminando este capítulo, no versículo 31 O Senhor Jesus afirma, o seu pai ele amou Mais que o mundo saiba, eu amo o pai, pra vós vou pedir O pai tem me amado muito, levantemos juntos, vamos já daqui Apacentava Moisés o rebanho, no monte Horebe bem naquele dia Apareceu o anjo do Senhor, na chama de fogo ele ardia Então Moisés de repente olhou, aquela sarça que não consumia Então Moisés de repente olhou, aquela sarça que não consumia É vendo o Senhor que ele voltava, pra ver tudo o que aconteceu O teu Jeová disse no momento, Moisés, Moisés, ele respondeu Eu sou o teu Deus, falou com amor Onde pis é santo, assim diz o Senhor Eu sou o teu Deus, falou com amor Onde pis é santo, assim diz o Senhor Então diz o Senhor a Moisés, sou Deus e Isaac, Abraão e Jacó Ele virou o rosto no momento, porque ele temeu Olha pra o Senhor, naquele momento Moisés compreendeu, ele ia dirigir o povo de Deus Naquele momento Moisés compreendeu, ele ia dirigir o povo de Deus